Aquele rapaz ali Desse caminhão baú Tá com dificuldade aí de partida Então vamos lá dar uma força pro cara lá Eu já precisei isso aí Já teve muito aí Que já negou também pra mim Uma partida aí Uma ponte aí Uma chupeta aí Como vocês queiram falar Tem gente aí que é egoísta Acha que tá aí Nunca é precisar dos outros Então aqui ó, vamos encostar lá Pra dar uma força aí Cara aí, irmão aí Teve um dia que eu tava lá em Palmas Aí um gaúcho me pediu pra encostar lá Não, mas eu tô carregado Que não sei o que Eu falei, rapaz, eu também tô Tem cara que Não quer ser Não custa nada, né rapaz Tem cara que é muito Prosa ruim Muito sangue ruim E eu sou assim ó Eu gosto mais de ajudar Do que ser ajudado Eu prefiro Adoro ajudar Ainda mais quando eu vejo assim Um cara Com dificuldade Vou avisar ali O menino ali Que a caixa já encheu Ah não, ele já tá indo lá desligar 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 Tá aí, ó A ponte já tá feita E aí ele Ele pega um pouquinho de carga Da bateria Tá aí a ponte aí, ó É parceiro É parceiro, tem que ser caminhoneiro Tem que ser amigo E a gente tem que ajudar uns os outros aí, né Minha amiga, é Toca na chave aí Vai lá É rapaz Rapaz, minha amiga É melhor te chamar um bombista, né Agora é três pra puxar lá o caminhão Agora ele vai ter que pegar Se ele não pegar Vai 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 É bicho É, rapaz Eu tinha conselho de sair atrás de um bombista mesmo Caralho É pra ter pegado É Sabe o que é que vai forçar aqui Vai torrar um motor de partida Vai coisar aí Vai sair mais rápido que ele Ele era pra ter pegado já Você nem queimar, ele tá queimando Vim pra ler, rapaz Ó O tanto O tanto de 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 É É Caralho Isso aí É É melhor você chamar um bombista aí Ele olhar alguma coisa aí Isso às vezes ele trava uma crema Que tem aí dentro da bomba aí Não deixa Já Só o primeiro saio da chave? É Deu primeiro só o saio da chave assim Não dá partida não É aí Deu um estralhinho aí Vai dar partida Vai dar partida Nada, minha amiga É uma pena não ter pegado Graçada Eu Obrigado.